Fred.exe É, não é do Fred Gruger que eu tô falando É do Fred e do FNAF Tá ligado? Quem é Fred no FNAF? Eu não sei, é o Zé Colmeia? Eu não faço a menor ideia, tá ligado? Vocês sabem que eu sou meio leigo, coisa de FNAF Eu ainda estou aprendendo, estou estudando Estou fazendo a minha pós-graduação De FNAF e o Word e os caralha 4 Basicamente, tá? Mas fala aí meus queridos e minhas queridas Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal Hoje vamos jogar aí, como vocês estão vendo Fred.exe, vocês sabem que aqui A gente não perde nenhum .exe Nessa bagaça, ó, meu cabelo tá até Tá até bugado, eu vou jogar Vou jogar que nem louco aqui, vou jogar que nem doente Foda-se Enfim, galera, vamos ver então Sem mais delongas, porque eu realmente não tenho Como introduzir muito esse jogo, eu só sei que é de FNAF Quando eu baixei ele pela primeira vez Eu achei que era do Fred Gruger Aí eu parei pra dar uma olhada Falei, ah não, é FNAF, tá bom então Vai ser melhor ainda Vai ser melhor ainda, tá ligado? Vamos jogar então esse Fred.exe e vamos ver o que nos aguarda Nessa bagaça aqui Cuidado, esse jogo contém luzes piscantes Barulhos altos e muitos jumpscares É, considerando que é FNAF Eu não esperaria outra coisa, né Fivinigitsatifredis, mano Ah, moleque Fivinigitsatifredis, mano Caralho, vambora então Vamos lá, vamos ver esse Fred.exe Legal que, tipo, não tem efeito na tela Não tem efeito Ele quer simular o FNAF original Mas não tem efeito Só tem os peidos da tela E só tem uma opção pra gente clicar Então, vambora aqui Mike Schroeder sempre amou trabalhar Na pizzaria do Fred Faz Bear Fred Faz Urso Ele cria urso, entendeu? Fred Faz Bear Fred Faz Urso Ele sentia que trabalhar lá Era um paraíso Se esse é o seu conceito de paraíso, meu querido Eu não vou nem te levar, velho Na pizzaria Nova Era Tá ligado? É uma pizzaria top aqui perto Tem as pizzas de prestígio lá Pizza de entulho Aqui perto também É muito bom, velho Ali é um paraíso Ali é um paraíso Ele tem muitos sonhos Sobre ir lá atrás Para trabalhar lá novamente Mas ele tinha um outro sonho Que era um pouquinho diferente Você quer entrar nesse sonho? Jogador Fio Jogar isso aqui já é um sonho pra mim Tá ligado? Nossa senhora Tá, então ele tá usando aquela estética lá do FNAF De jogos retrô, tá ligado? Aqueles trechos que você joga uma parada mais retrô Só que na verdade Aqui tá meio... Né? Aqui tá meio... Eu tô sentindo que eu tô jogando xadrez aqui Tá ligado? Eu tô movendo o peão aqui Pra matar a rainha Opa Achei uma chave aqui Mano, me fala que ele acelera de alguma forma Nossa Eu vou ficar nessa velocidade da lisma Da mula O tempo inteiro, tá ligado? A gente tá jogando com... Qual que é o nome desse filho da puta? É o Bonnie? É a Bonnie? Eu não faço ideia A gente tá jogando com... O cachorro Bilu aí Foda-se Nossa Olha os olhos Olha os olhos desse arrombado Olha os olhos desse... Ah, tá Tá bom Tá bom Tá bom Você toma jump scare Você volta ao jogo Então aquele testículo amarelo Era o que, caralho? O que que era aquela bosta? Eu achei que era um save point Achei que era um save point Pra eu salvar na sala seguinte do começo do jogo Ló, porque é muito justo Você vai ver um bagulho amarelo Ou você... Ah, vai, toma no cu Você venceu Porra, parabéns pra nós, velho Parabéns pra gente E aí? Ou será que venceu? Hã? Hã? Será? Bicha, o urso douradinho, mano Ah, não Não Não, 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 não Não Não, não, não Não, não, não Eu não vou deixar você só com isso, não Me dá um segundo Ok, então Por magia do destino Eu consegui encontrar um outro fred.exe aqui Que parece que é um pouco mais decente Nem fudendo que eu ia deixar aquilo lá só Pra vocês, tá ligado? Curiosamente, esse jogo que eu tô vendo aqui agora Eu procurei fred.exe Que eu queria achar Porque eu imaginava que ia ter um monte, tá ligado? Eu me deparei com o que o Guina jogou Que no caso foi esse aqui Eu não assisti o vídeo dele jogando Só pra deixar claro Eu só vi que ele jogou essa parada aqui Então vamos ver Meu Deus A cara do Fred tá meio bizarra, tá ligado? Bom Fred.exe Versão HD Remastered Edition da Steam, tá ligado? Vamos ver o que nos aguarda aqui New game Foda-se É o que, viado? O que é que ele tá falando? Caralho Susto Meu Deus Nossa, tipo Ai, vai, corno Para com essa porra Ó Eu tô tentando focar ainda Nossa, o... Eu tô jogando com um Foxy Pernet aqui, tá ligado? É bizarro porque eu tô controlando ele Mas ao mesmo tempo eu não tô controlando, tá ligado? Ah, filha da puta Vai assustar a mãe Cala a boca, filha da puta Ai Nossa, ele tá olhando Caralho Isso deu um arrepiozinho Isso deu um arrepiozinho Ah, agora ele pula Tá, tem uma parede Que? Ele falou que... Obrigado Obrigado, Shift Tecla de aderência Obrigado Ele tá falando que a irmã dele é minha, tá gente? É, sua irmã é minha Beleza Eu já sabia disso Esse Fred olhando no fundo Ele dá um pouco de cagaço Não vou mentir pra vocês Mas... O que mais tem no jogo? Eita, porra Tem espinha Nossa O maluco pulou alto pra cacete agora, véi Ó Virou o Buzz Legitier, mano Do Toy Story, véi Do brinquedo Story, mano Caralho, mano O maluco voa alto Muito alto A cara de mungo desse filho da puta no fundo, véi Essa carinha tá engraçada Cala a boca, maluco Cala a boca Pelo menos tá Ok Isso aqui foi easy Easy pra caralho Não morri nenhuma vez Zero... Ah! Esses bagulho do nada, véi É meio aleatório, véi Ah lá, tá vendo? Caralho O maluco tá meio fodido, né? Tá meio destruído aí no fundo, mano Tá meio abandonado, véi Tá, isso Isso é perturbador Eu não sei se isso aí é de algum jogo, tá ligado? Esse look dele aí que tem essas teias de aranha Isso aí é a teia de aranha que tá dentro, né? Parece teia de aranha, não sei Eu sei que tá mais bizarro que eu quando acordo no meio da madrugada com sono, tá ligado? Nossa, olha isso Olha esse filho da puta girando Tá, o jogo tá previsível Vai me falar que é só isso Pelo menos alguma coisa a gente fez aqui Já tô essas feitas Já pode terminar agora O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Aperta espaço Aperta espaço pra quê? Aperta espaço pra quê? Aperta espaço, final Ah, eu tenho que... Então quer dizer que se eu ficar... Que porra é essa? Que porra é essa? Cara, esse é boss Esse Undertale Eu tenho que ficar parado no azul Eu não entendi, velho Tá, então eu tenho que segurar o espaço Tem um número ali embaixo Que tá reduzindo Eu, 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 eu Eu tô até bugado É isso que eu tenho que fazer? Só segurar a barra de espaço? Nossa, eu tô tomando hit Caralho, eu fiquei... Foda-se Nossa Caralho, eu tô garfando Caralho, que jogo... Que jogo bom, mano Que jogo bom Puta que pariu, velho Não tem nenhum esquema aqui? Não posso ficar aqui no cantinho? Cara, eu tô tomando hit pra cacete, mano Nossa, mano O maluco vai demorar 3 horas pra morrer agora, velho Eu vou morrer antes dele com certeza, velho Com certeza, mano Eu não entendo se esse bagulho branco é plataforma O que que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu não tô entendendo isso Eu acho que não é Eu acho que o bagulho branco tá me tirando vida E eu não posso pular nele É, mas é meio inevitável, né? Jogo, filho da puta Nossa, essa música E esse Fred tendo um espasmo no fundo, velho Coisa bizarra do caralho Ah! Tá escrito final ali em cima Se é final, então é o final Então é a final boss Pera aí, pera aí Eita porra, eita porra Buguei, buguei Ah, que tecla de aderência, mano Sai daqui, velho Pô, tava quase passando, mano Vai tomar no rabo Eu tenho que desativar essa tecla de aderência Que tá me sacaneando Mano, que porra Parece que eu tô numa baladinha, tá ligado? Eu tô fritando na balada, velho Foda-se Se eu morrer, eu não vou refazer isso tudo, não, tá? Só pra avisar Eu não vou fazer isso tudo nem fudendo Mas eu acho que a gente consegue ganhar, gente Tem dois hits sobrando Dá pra ganhar Tá safe Tá safe, dá pra ganhar, dá pra ganhar Ah! 1400 pontos Leve uma barra bancária da esquerda A gente pula pra cá de novo Vai, pega com o cantinho 900, 800 810 700 Meu Deus Eu tenho 5 de HP, mano 5 de HP e um sonho 60, 74, 100 Acabou E aí Fica a visão do Fredão te olhando E literalmente o jogo fecha É por isso que é bom Os seus amigos se fuderem por você, tá ligado? É muito bom quando um amigo você joga um jogo Aí você vê ele se fudendo Nem fudendo que ia jogar tudo isso de novo Nem fudendo Perdei 10 minutos na minha vida Eu prefiro, sei lá Ficar em posição fetal no banheiro lá E foda-se, tá ligado? Nossa, nossa, velho Eu prefiro um Fredgruger.exe depois dessa Sendo bem sincero, cara Fred.exe Eu deveria chamar de Freds.exe Mas vai ser Fred.exe Porque o primeiro jogo Não foi jogo Porque lá foi uma prévia Foi um beta Foi um teaser do que ia chegar, tá ligado? E o que chegou Foi uma bosta Foi uma merda Foi uma merda Você esperava coisa diferente? Eu não esperava não Eu esperava que fosse uma merda Mas eu esperava que fosse tão merda assim, velho Aí no final o jogo virou um Undertale Bizarro Que você não entende Tem que segurar a barra de espaço E a tecla de aderência me fodendo Aqui, ó Ó, ó Aí a tecla de aderência de novo De novo essa tecla de aderência Vou desativar essa bosta aí agora Foda-se Eu nem sei o que é tecla de aderência Eu quero que se dane, tá ligado? Mas enfim Fred.exe Você gostou desse jogo? Você gostou desse vídeo? Você gostou desse trailer? Você gostou dessa parada deliciosa? Você é fã de FNAF? Você é fã de FNAF? Isso aqui é melhor que qualquer outro jogo do FNAF, velho Então, ó Não esquece de Não esquece de deixar o like aí embaixo Se você curtiu esse vídeo aí E... Ai Me mandem mais pérolas desse tipo, tá? Eu amo consumir esse tipo de coisa Pra mim É como se fosse, sei lá Cheirar pó de giz, tá ligado? É uma droga que você vicifica Caralho, é muito bom, velho Você se convence que é bom Pra você não ficar em... Você fica em uma eterna negação, tá ligado? É foda É foda Mas enfim Se vocês não estão inscritos aqui no canal Galera, se inscreva aqui no canal Aqui a gente traz tudo mais um pouco Sobre coisas bizarras, tá? Se inscreva também no canal do Guinness Tadinho Teve que se foder com essa bosta aí Se inscreva no canal dele Dá uma fortalecida lá E acompanhe, especialmente se você gosta de FNAF Tá bom? Dito isso Eu vou me despedindo por aqui, galera Então a gente se vê na próxima Falou Até mais E... Tchau